Eu queria, neste vídeo, falar com vocês sobre um jogador que poderia fazer muita diferença para inúmeras equipes aqui do futebol brasileiro, inúmeras equipes aqui do Brasil, um jogador que cairia com uma luva em inúmeras equipes, que chegaria certamente para ser titular de boa parte das equipes da primeira divisão do futebol brasileiro, disputaria posição ali em uma outra equipe, por exemplo, no Flamengo poderia disputar posição, mas também que, olha só, é um jogador que é tão bom, que acho que o técnico Paulo Souza precisaria até dar um jeito de fazê-lo jogar de alguma maneira juntamente com um outro jogador que ocupa aquele setor, né? Acho que também esse jogador seria muito interessante em uma equipe como o Palmeiras, que precisa sim de jogadores muito mais incisivos, muito mais protagonistas, embora não seja uma prioridade, na minha opinião, neste momento, para o Palmeiras contratar um jogador de lado de campo, né? Pelo seu autor esquerdo, mas também seria fantástico ter esse jogador. Aliás, o Palmeiras precisa sim, sem reposição, porque o Palmeiras pode perfeitamente perder ali alguns jogadores ali, né? E acho que não tem no elenco nenhum jogador com essa capacidade de fazer aquele lado do campo, lado esquerdo, como este jogador que vou indicar aqui neste vídeo. Seria um investimento um tanto quanto caro para equipes como Ceará, Fortaleza, no Matético Goianiense, mas também chegaria nessas equipes para ser titular, né? Acho que é um jogador muito interessante para o Atlético Mineiro, por exemplo, que não está reforçando, não vem se reforçando, evidentemente, né? Como deveria, né? A equipe tinha muitos bons jogadores no banco de reservas na temporada passada, hoje já não tem mais, então acho que o Galo precisaria pensar na contratação desse atleta. Seria interessante no Botafogo, que para mim precisa muito de jogadores de lado de campo também, sobretudo jogadores bons, né? No Fluminense também chegaria para ser titular no Botafogo, no Fluminense também. No São Paulo, o São Paulo hoje talvez tenha dificuldade neste momento para fazer uma contratação como essa, mas também seria um jogador interessante, a meu ver. No Corinthians, vai Corinthians, precisa sim. Coisas contratou muito, mas eu acho que também não tem ninguém no elenco hoje para fazer aquele trabalho no lado do campo, no lado esquerdo, com a competência desse atleta, assim como no Inter também, que seria um bom jogador, um alto investimento bastante complicado para equipes também, como Coritiba, né? Como Goiás, enfim. Então não daria, mas chegaria também para ser titular nessas equipes. Trata-se de quem? Trata-se do Lucas Jansson, gente. Lucas Jansson, jogador do Versace, jogador que tem 27 anos, né? É um ponta, um ponta de pé direito, que joga no lado esquerdo, com o pé trocado, mas que também sabe jogar pelo setor direito. No setor direito é o cara que vai muito ao fundo do campo. Curiosamente, embora jogue com o pé trocado, Jansson é um jogador que não somente ele faz aquele facão para buscar situações oportunas para o arremate, né? Ou para o passe, né? Para a assistência, para a pré-assistência e tudo mais, mas também é um jogador que costuma aprofundar o campo, incrível que pareça. Mas não para tentar fazer o cruzamento lá no fundo do campo. Ele vai até o fundo do campo para entrar na área através dos seus dribles, né? E a partir do drible ele tem ali várias situações oportunas, como por exemplo o arremate bem perto do arco, né? Com muita facilidade de guardar e ele é um excelente finalizador no caso de Jansson. Assim como também pode fazer passos, assistências, pré-assistências ali naquele setor. Sobretudo ali no caso, sobretudo ali no caso, assistência, né? Porque está muito perto ali do goleiro ali, também acontece pré-assistência nesses contextos, mas geralmente assistência que acontece muito mais. Então o Jansson é um jogador de, como eu disse, 27 anos. O valor de mercado dele, segundo o Transfermarkt, é um valor de 5 milhões de euros. Ele tem contrato aí com eles até dezembro de 2024, mas esse é o valor de mercado. Para mim, ele custa muito menos. Para mim, esse jogador poderia perfeitamente ser contratado por 3,4 milhões de euros e não 5 milhões, não 6 milhões. Se for, por exemplo, adquirir parte dos direitos, tipo 60%, 70% dos direitos, ele poderia perfeitamente ser contratado por 2,8 a 3,2 milhões de euros, na minha opinião. E acho que vale a pena? Acho. Porque é um jogador decisivo, é um dos jogadores que fez com que o Vélez conseguisse essa recuperação fantástica na Libertadores de América. Já vem jogando em alto nível já há algum tempo, é um jogador que tem uma regularidade incrível, né? Na temporada passada, na Libertadores passada, foi o grande destaque do Verde Sarsfield e continua jogando muita bola. É também um destaque dessa Libertadores, ele tem 4 gols, tem 6 assistências, tem inúmeras pré-assistências, acho que 8 pré-assistências, se não me engano. É muita coisa, são 7 ou 8, aí eu preciso ver direitinho. É muita coisa para um jogador, para um jogador só, né? Então poucas partidas, gente, que a equipe do Verde Sarsfield fez na Libertadores, né? Porque, fase de grupos, nós estamos falando de 6 partidas apenas. É um número de gols muito grande, 4 gols, muito grande de assistência também. E se for realmente 8 assistências, acho que foram pré-assistências, acho que foram 7, também é um número assustador, né? Jansson é um jogador de muita personalidade dentro de campo e tem também dentro de campo aquela coisa que eu falo, que é a personalidade futebolística. Ou seja, aquele cara que, quando está jogando bola, é, assim, toda defesa deve ter meia. Por quê? Porque ele é corajoso, ele vai ousar, ele vai tentar fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque tem personalidade futebolística. É um cara também que tem um ótimo entendimento ali com os jogadores do último terço do campo ali, seja o centroavante, seja também o meia. É um cara que abre muito espaço quando precisa, é um cara que joga centralizado quando precisa também. Acho até que Jansson pode até ser pensado como um meio campista. Pela qualidade do jogo dele, a gente percebe que, embora ele seja muito rápido, e nesse sentido de ser um atacante perfeito também para o Rogério Senne, ele também consegue fazer um trabalho muito bom ali no meio de campo, né? É sendo um cara que conduz a bola. É driblador, é um cara que conduz pelo corredor central, é com alto nível de qualidade no drible. Dribla muito bem e consegue entregar bastante resultados nesse sentido também. Como eu disse para vocês, o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market e outros sites, está em torno de 5 milhões de euros, na minha opinião. Não é tudo isso. Alguma coisa em torno de 3,4 milhões de euros. E se for realmente ali uma proposta por parte dos direitos, dá para contratar até por muito menos que isso. Entende? Então, eu acho assim, que é um jogador... Assim, é claro que ele joga muito no lado esquerdo, mas também joga do lado direito, se precisar. É claro que ele poderia ser um meio campista ali, pelo corredor central, mas também poderia ser um meio direito ou um meio esquerdo. Também oferece essas possibilidades aí. E outra coisa. O Jansen é um jogador muito rápido, gente. Muito rápido e tem um ótimo entendimento também de corredor. Ainda que possa parecer um desperdício, né? Porque é muito habilidoso, é um cara muito letal perto da área. Mas é um jogador, se o técnico precisar, o técnico da equipe que o contratar precisar, ele pode perfeitamente fazer o trabalho de ala, ou lateral, pelo lado esquerdo do campo. E aí seria um ala também de altíssimo nível, gente. Por exemplo, para o Fortaleza, seria fantástico. O Fortaleza tem ali no Crispim, poder pensar o Crispim como mais um cara para ser trabalhado no meio de campo. E o Jansen seria um jogador ali para ocupar o setor do Crispim. Lucas Jansen, portanto, meus amigos, é um jogador muito bom, que está jogando demais nas Libertadores. E eu não estou falando aqui dele para uma equipe em especial. Ele poderia ser perfeito no Galo. Acho que o Galo é a equipe que mais precisa contratar o Jansen. O Galo e o Botafogo. Depende, são essas duas equipes que mais precisam contratar o Jansen hoje. Por quê? Porque algumas equipes têm ali um ou outro que quebra o Galo no setor. Mas essas equipes precisam, na minha opinião, muito de jogador de lado de campo. E, na minha opinião, também, se a gente pensar, até o Corinthians, vai, Corinthians, líder do campeonato, por enquanto, precisa também de jogador aí. Porque a Corinthians, para mim, tem muito jogador, mas um cara como o Jansen, o Corinthians não tem. Então, está aí a dica. Está se destacando muito. Acho que a tentativa de contratar tem que acontecer agora. Acabou essa fase da Libertadores aí. Então, vai ficar um tempo aí que ninguém vai falar do Jansen. A proposta tem que correr, porque é um jogador que, evidentemente, a gente está sempre aqui atrás de esmola aqui no Brasil, né? Esperando que uma situação oportuna, não sei o quê. E aí, a gente pede grandes jogadores, porque, na verdade, você acaba recebendo um jogador de graça, né? Nessa coisa de esperar, jogador livre, não sei o quê. Acaba, ali, entregando uma grana para ele, para aceitar também jogar pelo clube. E aí, às vezes, paga-se um salário absurdo para o jogador, que acaba compensando esses 3 milhões de euros que você não investe num craque como o Jansen, que é muito bom jogador. Decisivo. Muito bom. Acho que o Feminista também pode ser colocado como uma dessas equipes que tem uma urgência enorme de contratar um cara como o Lucas e o Jansen. Fica aqui, contando a dica desse excelente jogador argentino do Verisazio Filho, que já vem jogando muito bem, pelo menos aí, em 3 anos, com um altíssimo nível de regularidade.